E eu quero mostrar para você agora um programa, aliás, um site que você ganha 15 dólares a 21 dólares por dia apenas respondendo 5 perguntinhas fáceis. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E você, então, clica nesse link e irá ganhar 21 dias sem pagar nada, sem gastar nada e vai receber pela Paypal. Como é que isso funciona? Eu vou entrar no site agora, vou clicar aqui, já estamos aqui no site, certo? Vamos lá, junto comigo aqui na tela do computador. Vocês vão clicar aqui em cadastre-se, tá? Clicou em cadastre-se e agora você irá fazer o seu cadastro. Como? Aqui, vai colocar a palavra-chave, seu login, o e-mail, escolher um login, seu sobrenome, o nome, tá? E aqui a saudade do nascimento, país, cidade e telefone. Vai clicar aqui em inscreva-se, pronto. Feito isso, vocês vão fazer o login de vocês. Eu já tenho meu login pronto, vou fazer minha autorização. Veja só, pessoal, em 3 dias eu consegui 185 dólares. Como que eu fiz isso? Eu divulguei este link aqui, pessoal, para o Facebook, tá? Eu comecei a marcar pessoas no Facebook, as pessoas gostaram da ideia e foram, então, se cadastrando. E cada pessoa que cadastra eu ganho 5 dólares. Você já começa com 20 dólares, tá? Ou seja, como é que funciona? Vocês vão clicar aqui em iniciar pesquisa de mercado e vai aparecer, então, essas 5 alternativas aqui. Dependendo da empresa, aqui vai variar o valor, mas geralmente é 3 dólares, tá? E vocês podem fazer 5 vezes por dia. O que muita gente não sabe é que vocês podem fazer a mesma pesquisa, repetir, que você irá ganhar o mesmo valor. Então, vamos começar. Clicando aqui em Start, pessoal, o que vai acontecer? Vocês vão ter que aguardar 20 segundos para que este vídeo aqui siga no ar. Não há necessidade de vê-lo, tá? Porém, há necessidade de vocês esperem esses 20 segundos aqui, ó, que eles estão mostrando aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar, quando aparecer o zero aqui, confirmar, tipo agora, ó, confirmar, tá? E aí vocês vão começar com as perguntas. São 14 perguntinhas muito, muito fáceis. Vocês podem clicar sempre nessa primeira aqui, eu escolhi qual que vocês querem, tá? Eu clico sempre na primeira e aguarde a 10 segundos, 12 cada uma, né? E passe para a próxima, até chegar ao 14. Quando chegar ao 14, pessoal, eles vão acreditar os 3 dólares aqui na sua conta, tá? Eu não vou fazer tudo para que o vídeo não fique muito longo, tá? Aqui, ó, clica na segunda, aguarde a subsegundo, esses 10 segundos e vamos para a próxima. Fazendo esses 14, vai adicionar 3 dólares aqui. São 5 vezes 3, são 15 dólares que vocês vão adicionar, tá? Ou seja, todos os dias. Quando vocês tiverem 300 dólares aqui, automaticamente, seu e-mail, o seu pagamento vai para o seu e-mail do Paypal, para a sua conta do Paypal. Como vocês vão abrir uma conta do Paypal? Para abrir uma conta do Paypal, é muito simples. Basta você clicar em paypal.com.br. E aí vocês vão abrir aqui uma conta no Paypal. Vocês têm que ter 18 anos no mínimo, tá? Aqui vocês vão clicar aqui em criar conta, tá? E aí vocês vão, vocês podem criar aqui uma conta de compra ou uma conta de venda. Vocês podem, vocês podem, eu aconselho vocês criarem uma conta de venda aqui, tá? Mas pode ser qualquer uma das duas, tá? Bom, é muito simples, né? Vocês só preenchem os dados e vocês, então, façam a verificação da conta, tá? Com os seus documentos e terão a sua conta do Paypal. Bom, pessoal, antes que me pergunte mais alguma coisa, realmente, esse site paga. Por quê? Porque o Paypal é algo muito sério, tá, pessoal? Então, quem manda para o Paypal recebe o pagamento, tá? E é automático. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão clicar aqui em conta, ó, tá? E vão clicar em configurações. Quando clicar em configurações, vocês podem redefinir ou alterar sua senha aqui, duas vezes. E aqui embaixo, vocês podem ver que está escrito e-mail, tá? Eu não vou baixar agora porque vai aparecer o meu e-mail do Paypal, não quero mostrar agora. Mas, vocês vão colocar aqui o seu e-mail do Paypal e vão clicar embaixo em salvar. Pronto. Quando vocês clicarem embaixo em salvar, o que vai acontecer? Quando vocês tiverem 300 dólares aqui, automaticamente, o seu pagamento vai para a sua conta. O primeiro pagamento, eles vão demorar uma semana a mais porque eles querem fazer uma identificação da sua conta, tá? Eles vão confirmar uma confirmação da sua conta. Então, eles precisam de uma semana a mais. Mas, só o primeiro. Depois, vocês recebem automaticamente. Uma semana a mais não é nada, né, pessoal? Bom, aqui, pessoal, vocês têm também os parceiros. Parceiros são as pessoas que vocês colocaram como afiliado. No meu caso aqui, ó, tenho, ó... Devo ter mais parceiros no momento, né? Eu tenho uns 17 parceiros, aqui tem 10, mas eu tenho 17 parceiros. Aqui não sei porque está aparecendo só 10, tá? O restante deve estar em... Ó, não sei. Eu tenho 17 parceiros, mas aqui aparece só 10 para mim. Tudo bem. Não há problema. Isso aqui é uma atualização. Logo a mais, vai aparecer novamente. Se eu clicar aqui em F5, ele vai atualizar. Está aparecendo 10 usuários novidados, tá? Bom, mas eu tenho 17. Tudo bem. A pessoa tem que ter 18 anos. Se não tiver 18 anos, ela é excluída. Por isso que só ficou com 10, tá? Bom, então, aqui diz assim... É proibido a inscrição de usuários com o mesmo interesse de IP. Eles retiram tudo, ó. É proibido cadastro de mais uma conta do mesmo usuário. Eles retiram também. Então, vai ficar somente os usuários que forem válidos, tá? Pessoal, é isso aí, tá? Clique no link aqui, ó, na descrição do vídeo aqui embaixo. Não deixe de clicar, tá? Por quê? Porque vocês vão ganhar dinheiro fácil em sua casa, tá bom? Uma renda extra. Vocês podem continuar o que vocês estão fazendo. É só responder 5 perguntinhas, tá? Eu vou continuar respondendo as minhas perguntas aqui, né? E vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, se deixem no comentário desse vídeo que eu respondo pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo dia. Até logo.